Aí, piranha, tira olho, tá? É fiel do YouTube? É meu, só o meu. Que é piru, que é piru, checa linda, checa linda, que lindo, que lindo, checa linda, checa linda, que lindo, que lindo. Hoje eu tô em brasa, hoje eu tô naquele clima, um meio baseado junto com meus amigos, o bagulho ficou louco, quase perdi a caminha. O DJ do baile toca aquela pra junir, vou subindo, vou descendo, vou travando e depois salto, rebolando bem gostoso em cima da tua piroca. Eu vou subindo, vou descendo, vou travando e depois salto, rebolando bem gostoso em cima da tua piroca. Mas elas tão curtindo a onda, as novinha dança, elas tão curtindo, tão curtindo, tão curtindo a onda. As novinha balança, tipo a ninja blacklança, ela fica rida igual criança, ela senta, senta. Senta no peru e nunca cansa, ela senta, senta vai, senta no peru e nunca cansa. Senta no peru e nunca cansa, ela senta, ela senta, senta no peru e nunca cansa. Senta no peru e nunca cansa, ela senta, 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 senta. Vai descer no chão, vai descer no chão É dança e toca força em cima, dá picado pra E Fazendo o movimento, corte é dança e te contrai Já só queiva na minha mão, você apresenta pra E Desce contra E, sobe contra E Ah, dá dança e toca força em cima, dá picado pra E Fazendo o movimento, corte é dança e te contrai Já só queiva na minha mão, você apresenta pra E Desce com a traia, só be com a traia Vai na problematicar Vai, só be raison a pig vai Sabe na pir La 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 la